Eu me chamo Vanessa Marques, sou professora do Programa de Pós-Graduação em Sociologia. A minha pesquisa centralmente é sobre Sociologia Urbana, então as disciplinas que eu dou aqui no Pós-Graduação é sobre Sociologia Urbana, Atores Sociais e Internacionalização das Cidades. E a pesquisa que eu estou desenvolvendo atualmente é sobre o quarto distrito de Porto Alegre, o quarto distrito a partir do olhar dos atores sociais no bairro, especificamente o bairro Floresta. Eu participo de dois projetos de extensão, um é sobre mulheres e cidade, que é um tema que eu também trabalho, né, com o movimento de mulheres. E nós estamos trabalhando a partir desse projeto com o IAB, o Instituto dos Arquitetos do Brasil, e o Pós-Graduação em Urbanismo e Arquitetura, os departamentos, né, aqui da universidade, para trabalhar sobre a sensibilização e divulgação junto com a comunidade sobre os projetos que estão sendo feitos no quarto distrito e principalmente sobre o que vai acontecer o ano que vem em Porto Alegre, a revisão do plano diretor de Porto Alegre. E também no Mulheres e Cidades, especificamente na construção do projeto BR Cidades, né, aqui no Brasil, que é um projeto nacional, para discutir a nova agenda urbana no Brasil. Então, especificamente, eu tenho um grupo de pesquisa que eu coordeno, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Sociologia, que se chama Sociologia Urbana e Internacionalização das Cidades, a sigla é GP-SUIC, e que esse grupo de pesquisa, então, tem uma série de pesquisadores de diversas áreas também, não só alunos aqui do Pós-Graduação em Sociologia, mas também do Planejamento Urbano, né, a gente trabalha bastante com o pessoal da Geografia também, então, esse grupo é interdisciplinar, né, tem essa, digamos, essa linha da sociologia urbana, né, e dentro desse grupo tem três linhas, né, uma é atores sociais e ativismo urbano, a outra é o direito à cidade e a questão da internacionalização das cidades. Então, as pesquisas dos pesquisadores e dos alunos dentro de doutorado e mestrado e graduação dentro do grupo de pesquisa se dividem dessa forma. Outra área também que eu trabalho bastante é sobre os movimentos sociais e a interlocução entre Estado e sociedade, então, os movimentos sociais urbanos, o ativismo urbano, que é a área que eu também trabalho de pesquisa. Legenda Adriana Zanotto